Você está ouvindo o podcast Ataque Crítico. Fala galera, Caio aqui da semana pra vocês, mais um vídeo aqui de podcast. Lembra, molecada, se quiser dar uma moral pro canal, dá uma olhada no link do padrinho que além de estar ajudando a gente na nossa frequência, você vai ganhar também o link pra download do nosso podcast em MP3. Se quiser ouvir pelo Spotify, também sai sempre uma semana depois no YouTube se assiste na estreia aos domingos direitinho. Hoje a gente vai falar muita coisa de Final Fantasy VII Remake. Pra isso estou aqui com o meu cara, estou DJ. E DJ, como é que você está? E aí gente, tudo bem? Toda vez que a gente ficou falando sobre Final Fantasy VII nos outros podcasts, agora vai juntar num só, tá? Chegou a hora. E especialmente hoje, estou aqui com a minha namorada Ana aí, Ana. E aí gente? Que também é fãzaça, já jogou a demo aqui também algumas vezes pra poder conversar com a gente. E cara, mas antes de a gente entrar no assunto da demo, a gente opinar e falar sobre coisas dessa demo, saíram muitas notícias. A Square faz assim, ah, o jogo está lançando, vamos parar de ficar quieto, vamos fechar mais a boca não. E começou a soltar um monte de notícias. Ainda bem que eu estou dando uma leve pausa com análise no canal, que isso não ia estar puto da vida. Que eu ia ter que ir fazendo um vídeo no meio da edição notícia nova de Final Fantasy. Porra, sério. Mas aí, hoje vai ser até legal. A gente vai tratar essas notícias e discutir ela aqui em juntos, né? Fazer uma parada bonitinha. Cara, a primeira coisa que é até uma notícia bem tranquilinha que saiu é que o Final Fantasy está naquela fase gold, né? O Final Fantasy está completo já. Pra quem não está ligado muito em game design, nesse prazo assim. Quando o jogo entra em gold, quer dizer que ele está começando aí, já foi pra fase final do jogo. Então, a partir daquele momento ali, o jogo vai ser produzido pro Blu-ray e vai estar bonitinho dessa forma. Mas isso não impede, por exemplo, que o jogo ainda falta um mês pra sair. Que nesse um mês a Square continue fazendo os patches e aí vira o lendário Day One Patch, né? Que já vem com algumas correçãozinhas de bug que é padrão. Porque a empresa tem esse um mês pra fazer essas correçãozinhas. Mas o Nomura falou que está super satisfeito com o resultado do Final Fantasy 7 Mix. E olha, a jogada demo, eu também acho que está muito bom. Certeza. Eu acho que a gente pode confiar. Tipo, por mim, principalmente comparando com o que a gente jogou na BGS, com certeza está muito bom. E eu acho que talvez até melhore algumas coisas no Day One. É, também, cara. E eu estou muito na dúvida sobre essa build da demo, mas vamos segurar a onda. A próxima parada, que o que Tassi dessa vez falou, é reiterando mais uma vez que vão ser múltiplos jogos. E dessa vez, finalmente, eu ouvi uma comunicação boa da Square quanto a isso. Porque sempre que a gente via umas notícias sobre essa parada de ter mais que um Final Fantasy 7 Remake, eles sempre usavam as palavras erradas de episódio ou essas coisas assim. E que levava a muita pessoa a começar a falar mal. O YouTube é grande, já vi falando mal disso. Falando que, ah, isso não é coisa que ninguém quer. Falei, irmão, você não leu a matéria direito, você não está entendendo a parada. Pela última vez, são jogos de tamanho de um Final Fantasy. Quem não quer mais Final Fantasy 7, velho? Deixa vir. Ninguém nunca lê nada, essa é a verdade. E sai falando pelas ventas, como se eu soubesse de muita coisa. Cara, e... É o famoso, vi na thumbnail e falei. É, exatamente. Exatamente. Mas dessa vez, eu fiquei muito contente com a comunicação deles, porque o que Tassi dessa vez, ele chegou e falou assim, por que a gente decidiu fazer múltiplos jogos? E aí ele veio e falou o seguinte, que se eles tivessem que fazer, eles tinham duas opções. Ou fazer um jogo só. E ao fazer isso, eles tinham uma timeline para eles seguirem de produção deles. E ao fazer isso, eles iam conseguir entregar um jogo com uma duração de Final Fantasy padrão, que é entre 30 e 40 e poucas horas, sem contar as missões de completar o jogo todo. E ao fazer isso, eles teriam que cortar bastante conteúdo ou apressar muita coisa para poder caber tudo em uma produção de um game atual. Porque, cara, o pessoal saudosista gosta de babar muito o ovo de Final Fantasy 7. Eu gosto também. Mas, mano, não tem como. É um jogo antigo e a narrativa dele é de um jogo antigo. Está datada, né? É, datada é uma palavra que chega a ser um pouco pejorativa, mas ela não está errada, sabe? Porque não tem como um jogo com os gráficos, os diálogos, e essa narrativa toda de profunda, ser passado tão rápido igual era no jogo original. Entendeu? Eles precisam de mais tempo. Precisa de mais elaboração de personagens. Tem muito personagem que ficou para trás. E a gente já está vendo isso na demo, já deu para sentir que já está sendo mais bem explorado, né? Coisa que a gente, fã do remake aqui, já sabe que está acontecendo há muito tempo, mas dessa vez foi a primeira vez que eu vejo a Square sentar e falar de uma maneira correta em uma entrevista. Eu acho que eles estão de saco cheio já também, a gente vê a galera falando porcaria à toa. Porque assim, Final Fantasy VII já é um jogo grande por si só. Assim, tem uma história grande e ele tem uma história que tem potencial de expansão, né? De pegar até um pouco ali do Crysis Core, que... Antigamente não tinha o Crysis Core naquela época. Mas acho que ele é importante hoje em dia situar ele ali no meio da história, porque tem gente que nem jogou o Crysis Core. Não sabe nada sobre a história, talvez, esteja por fora. Então, precisa realmente ser três. Eu não lembro quem que falou isso, mas eles chegam a falar um pouco da compilation do Final Fantasy VII. Não lembro se era o Nomura ou foi o Kitatsu. A gente já pode puxar e falar aqui de uma vez que os personagens da compilation, que é Before Crysis, Crysis Core, Advent Children, essa galera aí que não é o jogo principal, eles não vão aparecer no remake. Aí o pessoal já fica assim, o que é mais... O Zack, o Zack, ele faz parte do compilation, mas também faz parte do jogo original, não conta. Que ele aparece no jogo original. Muito bom. Parece. Mas o que eu acho sobre isso? Eu achei legal. Não sei quanto a vocês, mas eu achei bacana. Por dois motivos. O primeiro é... E seja um motivo mais pessoal. Eu tenho ranço de alguns personagens, como o Genesis. Eu acho que ele não gosta dele. Não ranço. Eu tenho ranço. Eu não gosto do Genesis. E o segundo é que eles não eram essenciais para o jogo original, tanto que eles não apareciam. É. Então, beleza, não vai botar, o pessoal chorou, mas, galera, não tinha no jogo original, então pronto, acabou, entendeu? Eu acho que o que tem que pegar do Crysis Core, principalmente, para colocar no remake, é a relação do Zack Coerife. Que no antigo era batida. Tipo... Ah, era meu namorado, tá, mas... E aí? Que ainda há debates de erro de tradução, esse namorado, né? Só que assim, para mim é namorado. Eu sei que... É porque, assim, lá no Japão, eu acho que eles usam a palavra coibitou. Que é, tipo, sweetheart. Seria. Só que é a mesma coisa de namorado. É tipo, é o cara que você gosta, que você está saindo com ele. E eu acho que... É o crush. É. E eu acho importante explorar a relação deles, porque a relação deles é pouquíssimo explorada, né? Ah, sim, com toda certeza. Eu acho que uma das coisas que eles vão colocar vai ser o aprofundamento das relações entre vários personagens. Sim, com certeza. Por exemplo, na demo. Sim. E a relação com a galera ali, a turminha do Berit. Turminha da turminha. A galera tá... Turminha da pesada. É, a turminha da pesada. Galerinha terrorista. Tá tudo... Tá sendo muito mais explorada. E eu achei isso muito maneiro. Porque, tipo, você cria mais empatia e tal. O que aqui, tipo, vai ser mais triste, talvez, em algum momento, Júlio. Vai ser. Mas... É... Eu acho isso muito legal e dá uma... Uma força na narrativa muito grande. Pô, com certeza. E, assim, uma coisa... Eu tô até falando com o Caio antes da gente começar o podcast que eu percebi. Que... É assim, isso a gente via até no jogo antigo. Só que como a narrativa era mais simples, é, obviamente. Não tinha um gráfico top. Não tinha dublagem. É que essas mudanças de personalidade do Claudio. Porque o Claudio é aquele cara que ele tá com a personalidade toda misturada ali, né? Com... Porque ele tá com esses problemas, né? E na hora que a Jessie fala da Tifa, na mesma hora ele muda. Tipo, ele dá aquele trigger nele ali dele lembrar dela. E ele muda o tom dele na hora. Eu acho interessantíssimo ver ele agindo, assim, com cada personagem que triga uma coisa diferente nele. Isso é uma coisa até que, naquela notícia que a gente tava compartilhando, DJ, sobre a criação dos personagens, né? Que é uma coisa que o Nomura falou. Eu não acho nem interessante a gente tratar muito dela aqui, porque é uma coisa que meio que a gente já sabe, né? Mas... Foi uma coisa que o Nomura falou do Claudio, é isso. Que eles... No filme do Advent Children, que é onde a grande massa conheceu... Estagnou a personalidade do Claudio, na verdade. Não que a pessoa conheceu por causa do Advent Children, mas... As pessoas quando pensam no Claudio hoje em dia, eu sinto que a maioria já pensa no Claudio do Advent Children, entendeu? E o próprio Nomura falou, e eu achei muito interessante, que ele quis botar o Claudio do Advent Children de uma maneira que lembrasse mais o jogo. Porém, não teve tempo. Ele falou que como é um filme curto, ele não conseguiu explorar tantos lados do Claudio. Ele quis deixar só o lado cool dele, entendeu? É, porque realmente o Claudio no filme, eu não gosto do Claudio do filme. Tipo assim, eu gosto do Claudio. É, ele é muito marrentão, né? É. Total, tipo... Aí ele fica, tipo assim, beleza. Você entende que ele tá fugindo ali da família dele, porque ele não quer contaminar a Tiffa e nem mais ninguém lá com o Justine, né? Só que, pô, assim... Ele dá uma cagada, parece, também. Beleza que a gente entende que ele tá fugindo pra proteger ele, mas tem hora que, não sei, não bate. Não é o Claudio, ele não faria aquilo ali, sei lá. Deixar eles preocupados dessa forma, eu não gosto disso, não. É, eu sinto que isso também é um pouco de uma narrativa japonesa, né? É, é coisa japonesa, realmente. Mas, tipo assim, se você pega as novels, não sei se vocês chegaram a ler. Então, a novel é uma parada que eu peco. Tem o Case of Barrett, tem o Case of Tiffa, esses são canônicos, tem uns que não são, não. Que mostra o Claudio ali sendo o Claudio do jogo. Você lê, você consegue ver, mas ele tá com uns problemas dele, óbvio, mas... Né? É, porque que nem o Dom Moura falou, o Claudio, ele é ao mesmo tempo que ele tenta ser cool. Tipo, ele é cool em alguns momentos, mas ele é meio atrapalhado, ele é meio, tipo... Sei lá, ele é meio bobão com algumas coisas. Então, isso dá um tom da personalidade dele, que deixa muito melhor e, tipo, mais interessante de ver. Do que só o cara fodão. Não é um personagem preto e branco, né, cara? É, o Kirito dos videogames, né? Isso é chato pra caralho, ele não gosta. Até porque ele tá com uma personalidade toda zoada, né? Porque ele tem meio que um Zeke dentro dele. É uma tripa personalidade. É, que ele age, assim, no caso, com a Erif, porque é ela que vai trigar isso nele. Aí ele com a Tifa é ele mesmo, porque é aquele cara lá do passado que fez a promessa pra ela. E quando ele tá com a Jessie, com o Belly, você já vê que ele é mais grossão. É, mais barretão. Ai, tô na minha aqui, eu sou foda, eu só quero o meu dinheiro. Justamente. Ainda é boa do Ed, né? É, é tipo, tá de tadinho. Na hora de conversar. Tadinho, velho. A Ed é tão gente boa, cara. Eu vou com muita pena. E a Jessie 2 é pra dar uma, né? Uma linha. Pra dar uma linha ali com o claro, né? E nem. E pro cantinho ali na missão. Que horror. Gente, pesado. Que horror. Você comentou sobre as novels, cara? E o Nomura chegou a comentar também. Que ele falou sobre os personagens da conferência. Novamente, eu não sei se foi o Nomura, se foi o Kitá, se dessa específica. Que falou sobre os personagens que a compilation do Final Fantasy VII não vão aparecer no remake. Mas ele citou que um livro vai aparecer. Que é o The Kids Are Alright, A Turk's Side Story. Né? Então vai ter personagem desse livro que vai estar no remake. Ah, deve ser coisa dos Turks especificamente. Então... Essa eu não li. Então, eu não sei. Essa eu não li. Novamente, novel de jogo pra mim. Eu tenho péssimas experiências com Final Fantasy X, então eu me nego a ler. Mas, assim... É, tipo, as novels do Final Fantasy VII, eu não sei se eu li todas. Eu sei que tem a case of Beret, case of Chief e case of Denzel. Eu odeio Denzel. Deixar bem claro aqui. Eu não gosto do Denzel. Mais um personagem da compilation of Final Fantasy VII. Eu não gosto dele. Eu sei... Ah, é uma criança. Mas eu acho ele muito chato. Tipo, eu gosto da Marlene. Eu acho ela legal. A Marlene é legal. Mas eu acho o Denzel muito chato. A Marlene é legal. Aquela relação do Claudio com ele. De... Ah, e aí ele mandou ele pra mim. Tipo, tá, mas... Ah, mandou pra vocês. Esses negócios de... Porra, Claudio. Fica quieto aí. Fica, beleza, sabe? Mas, tipo, eu acho o menino muito chato. Tipo, eu acho essa parte da história dele muito... Ah, tá, beleza. Foda-se. Eu gostava do Beret e da Tifa, que eu achava legal. Uhum. Ainda no Compilation, o Kitassi também falou um pouco sobre a canonicidade. Tá pra lá? Tá certa? É inventada, mas funciona. Continuamos. Vocês entenderam, né? Dos personagens... Das histórias que teve a Compilation, né? Ou seja, o Crysis Core, ele é canônico no remake? Não. Como é que é, entendeu? Ele disse que o remake, ele tá mudando umas coisas do jogo original, não é? Ele não é uma história um por um. Ele tá adicionando coisas, tá mudando algumas e tudo mais. Dessa forma, não dá pra gente, tipo assim... Ah, ignora o primeiro jogo. Ignora o Final Fantasy VII original. Bota o remake e bota os restos da Compilation. Não. Que pro Final Fantasy VII ter mudado no remake, a Compilation vai ter que sofrer algumas alterações também. Então, dessa forma, interprete como a Compilation do Final Fantasy VII é canônica pro original e não é canônica pro remake. Entendeu? Uhum. Isso mesmo. É uma parada meio... É que se ela... Dito isso, tem alguns easter eggs, igual a gente vê alguns posters na demo, a gente viu também. Tem um monte de easter eggs da Compilation lá. Mas, tipo assim, não considero que aconteceu isso no Crysis Core, então no remake tá assim por causa disso. Não. Pega leve, porque as coisas não podem ser exatamente assim, entendeu? Não, é, com certeza... Às vezes... Ah, pode falar. Não, pode falar. É que tipo assim, às vezes... As coisas podem mudar. E a gente meio que tipo... Não sabe, mas... Que pode ser pra bem ou pra mal. É, como eu te falei, velho. Pra mal é difícil. Porque, pô, o Genesis tá aí pra estragar o Crysis Core. É. É, eu acho que tipo assim, cara, é... Igual o Nico tá falando. Poxa, igual esses dias aí atrás, Nico fazia num... Um escarceis danado que o... Como é que chama o jogo do Vincent mesmo? Esqueci o nome. Uff, Dungeon of Cerberus. Que o Dungeon of Cerberus teve a marca, como é que fala, renovada e tal. Vamos enfiar o Dungeon of Cerberus no remake, vai ter remake da... Calma. 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 Empresa renova a marca do jogo toda hora. Isso é normal. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso, senão eles perdem os direitos do nome, entendeu? Então, segura a onda. Segura a onda. Eu acho que tipo assim, cara, o Final Fantasy VII é, sem sombra de dúvidas, o Final Fantasy mais lucrativo deles. Se contar com tudo que já foi feito, o Final Fantasy VII é o mais lucrativo. Ele é um dos maiores... Peraí. ...epis japoneses. Mas se contar tudo, tudo. É, tudo. Não só o jogo original. Tipo, filme, teve o jogo de mobile, o jogo de não sei o que lá. Então, tipo assim, cara... Mas acho que o original seria o... O X seria o mais rentável, não? Ou não? Então, aí de jogo, só de jogo, eu acredito que seja realmente... Não seja o VII. É. Mas pensando em todas as mídias que ele já teve, o Final Fantasy VII é o que mais teve lucro. Eu tô falando meio da bunda, mas eu tenho 90% de certeza. Ah, mas isso com certeza deve ser. Porque também, tipo, o que mais sai o coisa também, tipo... Exato. Tem muito jogo, teve filme, teve novel, teve muita coisa. Então, o que que eu falo pra essa galera que, pô, tá na ânsia de ver Crysis Core Remake, Dungeon of Severus Remake? Segura a onda. Vão fazer o jogo. Se o jogo for bom, claro. Se não for bom, não compra, mas vai ser bom. Mas se o jogo for bom, faz questão de comprar, entendeu? Dá uma ajuda. Porque se vender bem, cara, e vendendo bem os jogos do Final Fantasy VII, você acha que eles não vão fazer? Mais? É. Com certeza, irmão. Com certeza. Mas, assim... Cara, dinheiro manda no mundo. Dinheiro manda. Com certeza. Aceite a realidade. Mas, assim, voltando um pouquinho, você falou na questão de mudanças. Cara, óbvio que mudança tem que ter mesmo, tipo... É uma questão mais de expandir a história, de colocar coisas novas. Tipo, assim, aqueles seres encapuzados lá, os dementadores, que nem a gente fala. É uma coisa que não tinha. É uma coisa que não tinha. Eu até quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que fossem aqueles clones do Sephiroth, que ficam de capuz. Sim, e o Carinha da Espada também, lá, que eu esqueci o nome também. Como é que ele chama? Ah, o Roche. Ah, o Roche. Então, é uma coisa de som que, às vezes, pode ser muito legal. Sim. É um personagem que nem existia em lugar nenhum, só que adicionaram. Mas, tipo assim, tem gente achando que esse remake vai ser reboot. Tem gente jurando de pé junto que eles vão mudar a parada crucial, tipo... Não. Tipo, a Erich não morrer mais. E, cara... Então, isso eu acho impossível acontecer. Isso é impossível, não tem como ser quebra totalmente o alor do negócio. Eu acho que mesmo que esse cara faça o negócio de opção de salvar ela... Primeiro que não vai ter opção de salvar ela, porque eles teriam que fazer um resto de jogo inteiro com ela. O que, obviamente, não vai acontecer. E se eles resolvessem não matar ela e matar outro personagem, cara... Tipo, eu ia enfiar a pé na jaca, bonito. Muita gente não ia gostar disso. Eu acho que o que fez o Final Fantasy VII ser popular... Foi eles terem, pela primeira vez, matado um personagem tão importante. É, por mais que tenha realmente antes, né? Nunca chegou a um peso emocional... Pelo menos eu não senti um peso emocional tanto que eu teve na vez. Porque teve mortes, tipo, no Final Fantasy IV, tem uma morte. Mas, assim, não é a Erythe. A Erythe, ela... Ela morreu rápido também no IV. Sim. O VI teve o ninja lá, o Shadow, né? Que você pode salvar. Que você pode salvar. Você pode matar o Cid também. Só que é um personagem muito... Sim. Muito, muito, assim... Underground. É. Ele não tava tão atrelado à história, né? Só não tem problema. Agora, a Erythe, cara... Primeiro de tudo, não é funcional deixar ela viva. Eles não vão fazer um jogo inteiro com ela e um jogo inteiro sem ela. Isso é impossível. Ninguém o design ia foder pra caramba. Nossa, pelo amor de Deus. Que, pra mim, deixar ela viva, você atrapalha a história completamente. A densidade, o que eu gosto do Final Fantasy VII, é isso. Tragédia. Ele é real, sabe? Realmente, ali, é um terrorista contra uma empresa capitalista fodida que tá destruindo o planeta, sabe? E aí, não vai morrer ninguém. E eu acho que nesse remake tá tendo um tom mais real ainda do que o clássico. Sim, pra caramba. É um tom muito mais real. É o primeiro Final Fantasy que eu vi, assim, que eu senti essa realidade ali. Essa conexão com a realidade, né? É bizarro. Eu nunca vi um Final Fantasy ser tão assim, sabe? Ele já achava o VII assim, um pouco. Ele é bem diferente dos outros. Também tem gente que não gosta dele porque, ai, ele não é medieval, não sei o que. Dane-se. É, que foi ali que começou, né? Foi o VII que começou essa parada. É, ele inovou e isso deixou bem melhor as coisas. Porra, você pega a demo, você sente ali a seriedade da parada. Então, mano, essas mudanças não vão rolar. Tipo, desistam. Tipo, vai morrer Nego da Valanche. Vai morrer If. Não, isso aí, Nego, pode ficar tranquilo. Porque o Nomura e o Kitás também... Nomura e o Kitás vão virar uma entidade só. É, eles são... Durante esses negócios, o Nomura e o Kitás é uma entidade só. Não, e os caras... Foram eles que fizeram o jogo lá na época. Você acha que eles vão deixar mudar alguma coisa agora? Então, eles falaram que já as coisas core, né? Os momentos mais importantes não vão mudar. Então, tipo, é isso aí. Então, galera, desiste aí. Eu já vi gente reclamando, inclusive, nos seus comentários. Que, ai, não, tem que ficar vivo fulano. Tem que ficar vivo fulano. Pode chorar à vontade. Desiste. Você se prepara. Eu, inclusive, tipo, vai ser uma cena muito triste. Vai todo mundo morrer, mas... É isso aí. É isso. Cara, o... Agora, porque eu anotei aqui, eu sei quem falou. O Kitás falou aqui também sobre alguns outros remakes. Nessa mesma entrevista que ele falou sobre os múltiplos jogos do Final Fantasy VII, né? E ele tinha falado, e eu achei até estranho, porque enquanto tava lendo, eu falei assim, tá, eu já sei que é o 8, porque eu já vi você falando que era o 8. Nossa, mas muito estranho isso aí. E aí, do nada, ele falou que é o 5. Eu, ué... Engraçado ser o 5, né? Por que o 5? Né? O 5, acho que é um dos menos populares. Eu posso estar errada, mas acho que é um dos menos populares. Então, esses fanofetas antigos, do 7 pra baixo, o peso tem muitos dos... Ah, esse é o melhor, esse é o melhor. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque muitos falam, ah, o 6 é o melhor. O 6 é o melhor. Não, tá. Tira o 6. Tira o 6. 5 pra baixo. 5 pra baixo. O pessoal fala, ah, o 4 é melhor. Ah, o 5 é melhor. Ah, o 3 sem jogabilidade mais foda. Não sei o que lá do 2. Então, tipo assim, é bem controverso. Cada um tem sua opinião. Eu... A gente jogou junto o 4 e o 5. É. Eu não gosto muito do 5, não. Olha, entre o 4 e o 5, eu prefiro o 5. É. O 4... É, eu prefiro o 5 também. Eu também prefiro o 5. Porque o 4 tem umas coisas, né, velho? Tipo assim... O 4, o meu problema do 4 é com a narrativa de medo de matar personagem. Mas, enfim. Eu achei engraçado ser o 5, porque, cara, eu acho ele mais difícil de você remakear do que o 8, por exemplo, entendeu? É porque o 5 também, ele tem uma história muito basicona. Eles não tem que refazer tudo. Ele realmente tem uma história mais puxada pra uma parada mais retrô, né, cara? Porque o 6 dá pra fazer um remake foda. O 6 dá pra dar. Porque o 6, ele já começou... Eles começaram a perder o medo. É. Eles começaram a já chegar naquele ponto onde já era no 7. De começar realmente a matar personagem. O Kefka, assim, bem gravista. Bem... Cara, eu tenho medo do remake. Eu sempre... Toda hora que eles falam de remake do 6, eu falo que eu tenho medo do Kefka, velho. Olha, vai ser top. Cara, porque o Dissidia... Puta merda. Todo mundo que jogou Dissidia já viu o Kefka lá e ele é uma bosta. É, mas aí é o Dissidia, cara. Ah, não. Mas aí eu acho que no remake eles vão tomar cuidado, porque o 6 também é um jogo muito querido. É, cara. O Kefka, pra mim, não sei quanto a vocês podem opinar, mas o Kefka, pra mim, pra ele funcionar, ele tem que ser o Coringa. O Coronga. O Coronga. Entendeu? Não, ele tem que ser maluco, psicopata. Ele é mau. Em formato de palhaço. É o Coringa. Ele é muito mau. O cara envenena... Tem que colocar um peso dramático muito grande nele, né? Tem que colocar, tipo, um... É um Coringa mesmo. O cara tem que ser... É. É aquele bicho que deixa de ser um nojo, assim, sabe? É. Exatamente, cara. Ele é sinistro, porque... E no Dissidia, ele só parece um retardado. Ah, não. Acho que isso aí... Quem escreveu o 6? Foi o... Não, no Mura, não. Não, foi... Foi pela primeira... Quem dirigiu foi o Kitassi. Agora, quem escreveu, eu não sei. Eu não sei também, mas eu acho que... Ah, o Kitassi não vai deixar... Ainda mais o 6, cara. O 6, a galera gosta muito também. E eu acho foda. Eu quero um remake do 6 também. Ó, quem dirigiu foi o Kitassi e o Hirookito. E quem escreveu foi o Kitassi. Olha só. E o Sakaguchi. E o Sakaguchi. É que, tipo, assim... Peça comigo também. A galera que foi fazer o Dissidia, tipo... Eles precisavam fazer o modelo do Kefka. Então, tipo, assim... Faz aí e é isso aí. E é isso aí, né? Já tá pronto. Eu não acho que... Eu não acho que eles tiveram um carinho, assim, e tal, pra fazer os negócios. Por isso que eu acho que se tiver um remake, vai ser, tipo, outra coisa, total. Ah, é verdade. Eles botaram o personagem ali só, tipo... Só que eu botaram, né? Tal Kefka aí. Olha, botamos os vilões todos. Então, mas por que eu fiquei surpreso com ele falando o 5 ao invés de falar o 8? Porque o Kitassi já mostrou pra gente em algumas entrevistas o amor dele pro 8. Até porque foi mais um jogo que ele também teve participação muito grande durante a produção. E, cara, é um jogo que eu vejo um remake ser tão mais fácil de fazer, porque a história dele já é... Dá pra traduzir mais fácil pro game de hoje. Seria tipo o 7, tá ligado? O Wii eu também acho complicado. Você acha complicado o 8? Pelo fato de ter... Assim, tá bom que ele já negou as teorias. Ele já negou as teorias. Só que o 8 é um jogo esquisito. Eu gosto do 8, mas eu não acho ele o melhor de todo. Eu gosto do 8, eu joguei. Gosto da jogabilidade, embora o Kaiodei. Eu, mano, eu gosto do Junk Show. O Junk Show não rola. É muito chato, nossa. Eu só tava jogando pela história só. Eu não gostava no início, mas depois eu acabei, sei lá, acabei gostando, não sei porquê. Mas assim, eu acho o jogo esquisito. Ele é um jogo esquisito, porque realmente, tipo assim, ele negou a teoria. Mas por que diabos o Skull tá vivo lá naquela hora? E a partir do que ele acontece, realmente começa a ficar tudo muito maluco. Sei lá, tipo... Então, é... Fico imaginando isso numa narrativa de remake. Esse eu acho que talvez seja um problema de ter... Problema não, porque não faz mal. Mas é a consequência de ter duas pessoas escrevendo uma coisa só. Porque não foi só ele que escreveu o 8. Foi o outro... Acho que foi o Nomura também. Não, o Nomura não escreveu, não. Ele não escreveu o 8, não? Não, eu vou dar uma olhada aqui. Mas qual que é o problema? Às vezes, a outra pessoa que escreveu, que no caso foi o... Caso... O Nojima... O Nojima é o escritor principal falando nisso. Não é nem o... É, não é o Kitatsu não. O Kitatsu só dirigiu. Então, o Nojima pode ter feito isso com algum intuito, né? De fazer... Ah, vamos dar um incentivo que parece que o Skull pode ter... O Skull... 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 Interessante. Vou fazer um desenho disso. O Skull pode ter morrido. Ah, vou fazer aqui como se a Ultimessia pode ser a Rinoa mesmo. Entendeu? Mas não vou deixar isso na cara. Pode ser que ele quis escrever. Não foi ele que negou a teoria, entendeu? É, de fato, né? Mas eu realmente tenho curiosidade de como isso funcionaria no remake. Porque na Lunar Clash... E eu acho que pode ser tipo o Kitinho no original. Tem que ser super bom. Deixar ambíguo, entendeu? É. Porque é esquisito, né? Pode ser ou não. Que nem o Animoro explica. O Skull... O Skull mesmo fala que estranho. Eu não tenho nenhuma cicatriz. Eu tomei um porradona aqui no peito, mas não tem nada. É, tipo, cadê? Aí do nada começa a aparecer um bicho. Parece leão. Aí você vai pra lua. Aí você vai pra lua e do nada o Skull vira o... O dono da porra toda lá no... E a Ultimessia tem o símbolo lá do Skull, do Lionheart. Sabe? É, é. É muito simbolismo também, né? É muito simbolismo bizarro. Mas voltando pro Final Fantasy VII... Porque o assunto Final Fantasy dá pra fugir de uma maneira fácil, né, cara? Só foi o Kitassi falar que... É, o... Mas isso tem... A gente não tá falando da bunda, não. Porque foi entrevista do Kitassi, entendeu? Então, perguntaram isso pra ele. É contemporâneo. Uuuh... Em uma outra entrevista, o Nomura deu dicas de cenários jogáveis. Ou seja, ele falou pra gente algumas partes novas que vão ter durante o remake. Uma delas eu achei bem interessante a gente tratar aqui, que tem a ver com gameplay. Que é que ele falou de usar veículos pra transitar no mapa. Poxa, isso vai ser maneiro. Se puder... Nossa, vai ser incrível. Cara, então, eu acho que pode juntar com uma das coisas que a gente sabe do jogo agora, que é sobre os capítulos. Há um tempo atrás, tinha um rumor que falava justamente sobre isso. Falou, Final Fantasy VII vai ter tantos capítulos e vai ser dessa forma. E pelo que a gente viu da demo e das outras partes jogáveis, a gente pode confirmar que realmente o jogo tem uma pegada mais linear, por assim dizer. Ele tem um caminho pra você seguir, você não pode, por exemplo, voltar no reator. Entendeu? Já era, se passou, passou, entendeu? Até porque explodiu. O que deu pra gente entender, a partir de muitas outras coisas que foram coisadas, é que a gente vai ter segmentos lineares, as missões, elas são lineares, pra gente fazer o negócio que tem que fazer lá e ir embora, porque eles são terroristas e não podem ficar transitando por lá. Mas, a gente vai ter uma área pra explorar e aí que a gente vai ter os veículos. Ah, com certeza. No jogo, o clássico tem uma pequena área, mas tem uma área. Então, eu acho que não tem problema você dar uma expandida e até colocar veículo pra isso. Sim, até porque agora a gente vai poder andar pro Midgar inteiro, né? Tipo, não vai ser só o Setor 7. Então, é hora de depois Midgar, então... Aí, tipo, ah, você vai ter uma moto lá e... Sim. Ou um carro. Porque depois, pro fora do mapa, quando você encontra o CID, você pega o Highwind, mas... Tem um time de bronco antes. Tem um monte de coisa, tipo... É, é. E o que eu acho que, quando colabora também pelo estilo de... De direção que o jogo tá tendo, a gente não viu... Não tem loading, não tem corte, não tem nada do jogo. Então, é bem possível que... Ah, a gente tem que fazer uma missão no Setor 6. E eles tão lá no Setor 7. A gente vai andar pra ter o Setor 6, entendeu? E não vai ter um corte pra, bum, transportar pro Setor 6 do nada, sabe? Justamente. Você vai ter todo um percurso. E no meio disso, pode ter, tipo, novas cenas, ou missões secundárias. Enfim, outras coisas que tinha no jogo clássico. E pode ter nesse jogo, que vai dar mais tempo de jogo também. Então, tipo, eu acho que vai ser muito claro. Sim. E o Nomura também falou de um outro cenário novo. Que a gente não tinha no jogo original. Que vai ser um jantar com os pais da Jessie. Porra, é isso mesmo. O que? É, a Nomura chegou e falou assim, ó. Vai ter uma fase ali, onde você vai fazer uma missão. Que é jantar com os pais da Jessie. Vai ter uma cena do jantar com os pais da Jessie. Eu fiquei assim, what? Entendi também não, mas beleza. Conhecendo a Jessie, já dá pra ver aonde que isso vai dar. Entendeu? Ela vai chegar e falou assim, Claudio, quero te apresentar pros meus pais. O Claudio, tapado, de jeito que ele é, falou assim, tá, comida. Qual comida? Aí a Tifa já vai ficar... A Tifa tá lá, ai, cara. Ai, Claudio, meu Deus. Porra, Claudio. Com a minha amiga, Claudio. É sacanagem. É pra onde? Nossa, é verdade. Nossa, cara, isso vai ser tão interessante. Eu acho que vai ser muito legal isso no jogo. E eu achei bem legal, porque, tipo assim... É uma... Provavelmente a gente vai ter essa parada. Vai ser uma cena, uma missão, sei lá o que for. Pra dar um character development pra Jessie. Que a gente já viu que tá muito maior. Essa missão da demo já deu pra se sentir muito. E eu não duvido que tenham missões parecidas com essa pro Ed, pro Biggs, entendeu? Pra que a gente sinta um pouco mais da história desses personagens. Quem é a família deles? A gente vai conhecer a família da Jessie. A gente vai conhecer porque que ela se juntou pra avalanche. Entendeu? Essas coisas. Ah, tá pra gente criar empatia, né? Porque, né? Por causa do que, né? Criar empatia com o personagem, né? Sim. Acontece coisa. A melhor missão vai ser a do Ed. Eu já tô falando já. A do Ed vai ser... Vai ser engraçado. Sim, sim. Porque ele é engraçado, né? Ele é o melhor ali. Pra mim é mais engraçado, mas carismático. Eu gosto da Jessie também. Eu acho que ela dando em cima do Cloud é engraçado. Não, vai ser engraçado. Porque o Cloud é aquele cara que vem... É, aquele tapado, cara. Mas vai ser tipo um side quest. Ela vai te chamar aí pra fazer as paradas. Você vai... Eu acho que esse papo pode até ser uma main quest. Tipo, talvez tenha uma parte da história do jogo que é explorando a história da Jessie. E uma parte da história do jogo seja explorando o Biggs e por aí vai, entendeu? Ah, eles vão focar bastante mesmo. Isso, cara. Eu gostei bastante. Falando em side quest, o Aproveitando no Muro também falou que... Sobre a quantidade de side quest em relação à história principal. E aí... Que... É uma parada. O jogo, como a gente já discutiu, tem uma pegada mais linear. Quando o jogo é uma pegada mais linear, ele tem bastante foco na história principal pra desenvolver ela. Então, igual a gente falou. Às vezes essa história da Jessie aí do jantar seja uma história principal. Ela tem cara de história de side, mas pode ser uma história principal. Dito isso, o No Muro falou que a quantidade da side quest vai ser tão grande quanto a da história principal. Então, por exemplo, se a gente tiver... O que eu entendi disso. Se a gente tiver uns 75 horas de jogo principal, a gente vai ter mais 35 horas de side quest pra gente fazer tudo. O que eu acho... Ok. É uma duração de jogo bom. É um... Dá umas 70 horas pra você finalizar o jogo 100%. Tamanho de Final Fantasy atualmente, né? É o que falaram. Vai ser um tamanho de jogo inteiro mesmo. Vai ser um tamanho de um jogo de Final Fantasy por completo. Porque a galera tá achando que vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Aí os 3 vão juntar em fazer um jogo só. Não, cada um é um jogo. É, justamente. E ele falou durante essa mesma entrevista que eles priorizaram durante a produção mais qualidade do que a quantidade de quests. E eu fiquei bem indagado. Eu concordo que tem que ser isso. Mas, cara, pelo que eu vi das missões, aí a gente vem as dúvidas. A gente apareceu aquelas missões lá de caça, né? E apareceu as outras missões do carinha que faz matéria lá. Eu tô achando que vão ter... Na hora que eu vi essas notícias do carinha da matéria e das missões de caça, eu falei assim, beleza, essas são as side quests. Mas eu tô achando a partir desse depoimento dele que não. Eu tô achando que isso é opcional. Tipo, não que side quest não seja opcional, mas eu tô achando que isso seja uma coisa mais opcional do que a side quest, entendeu? Seja tipo um... Sei lá, uma mini coisinha ali pra você fazer. Um bônus, tá ligado? Porque pra mim, velho, tipo, me pareceu com tipo assim... Ah, está tendo problema no esgoto por causa de um monstro. Vou lá e ataco. Não tem... Não tem qualidade nisso. Isso é uma parada no tipo... Ah, é um desafio. Legal. Mas não tem profundidade. É. Então, o que eu acho que pode ser, que nem você falou. Pode ser que tenha uns desafios no meio desse jogo. Sabe, Red Dead Redemption, você não jogou Red Dead Redemption, mas tipo assim... Ou dois você não jogou, né, ainda? Tô jogando. Então, mas você sabe quando você anda de cavalo ali, você até aparece uns pontinhos branco que é pra você dar uma ajudinha pras pessoas. Certo. Levaram pra tal lugar e tal. Isso ali, pra mim, não é só de side quest. É um tipo... Um bônus. Um bônus. É, uma... Então, tipo, eu acho que talvez tenha isso no jogo, mas tem a side quest. E as side quest sejam muito bem elaboradas com, tipo, um backgroundzinho de alguma coisa e tal. E... O que pode, tipo, ser muito legal. E não ser, tipo, uma side quest meio jogadas, tipo, Final Fantasy XV, mas enfim. Exato. E esse sendo caso, igual você falou, que eu acho super maneiro, aí sim eu vejo já o jantar na casa da Jessie sendo uma side quest. Entendeu? É uma side quest que ela tem uma função de o quê? De explorar o personagem, entendeu? É bom feio a Jessie, né? É. Sim, justamente. E esse... Na escolha de capítulos, eu tô lembrando aqui também, na época que isso era um rumor ainda, que a gente não sabia que o jogo ia ser dividido em capítulos, que o cara tava falando que tinha uma seleção de capítulos, né? De certa forma com que há situações como o jogo acontece em muitas coisas na cidade, então muitas paradas ficam inacessíveis depois. Aí, poxa, não fiz aquela side quest lá. Vai ter, de acordo com o rumor, vai ter como você... Selecionar o capítulo, ir lá e fazer essa coisa que você tava pendente lá, né? Então, por mais que o cenário mude e você, na história, não faça sentido você voltar pra aquele lugar, você pode selecionar o capítulo e terminar ele. O que eu acho a maneira ideal de você encontrar uma narrativa mais linear, porém não limitando o jogador de fazer as coisas, entendeu? Eu acho que Nier tem uma parada assim. Você jogou mais Nier que eu, então... Nier tinha uma coisa que você selecionava os capítulos. Tinha, tinha. Pra fazer os finais diferentes que Nier tem um monte, né? Sim, porque tem isso. E também você podia voltar atrás e fazer coisa. Nier tinha uma parada assim. Deve ser tipo Nier. Eu acho a parada ideal, cara. E mais uma vez, molecada, linear é coisa boa. Linear não quer dizer que é ruim. Não quer dizer que é ruim. Pessoal, fala linear de uma maneira tão pejorativa que eu fico indignado. Os meus jogos favoritos são lineares, velho. E, cara, não é como se o Sanofentos Antigo não fosse linear, né? É, linear pra você. Ah, porque tá andando pelo mundo. Não tem nada no mundo que é o Sanofentos Antigo. É linear. O mundo vai pro lugar A, depois vai pro lugar B. É pra parecer bichinho. Você mata bichinho. Mata monstrinho. Só isso. Então, tipo assim, cara. Eu acho legal. Não acho que precisa ser open world pra ser bom. Eu gosto de anti-art, que é linear. 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 Eu gosto de Final Fantasy X. O Final Fantasy talvez um dos mais lineares. Então, tipo assim... Cara, eu gosto do 13, tá? Cara, eu acho que o 13, se contar a parte de Pulse, é mais open world do que o 10. The Last of Us, cara. The Last of Us. Acabou a história. Acabou. Acabou a... É isso. O Anderson era jogos da atualidade. Um beijo. Mas aí, o Nomura-san, ou Kitase-san, que são a mesma entidade, falou pra gente aqui... Os que ele formaram uma egregora. Não, é tipo um casal, tá ligado? Qual o nome de chip do Kitase Nomura? Kitura. 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 Achei lindo. Kitura disse pra gente que a gente vai ter também algumas coisas que eu duvidava que iria ter. Que a gente vai ter escolhas e opções de diálogos. É, a gente tava tendo dúvidas disso, né? É. Na verdade, eu vou me corrigir. Esse não foi o Nomura. Esse foi uma galera que teve acesso a uma demo de 4 horas. Mais especificamente, eu peguei esses dados da GameXplain. O GameXplain que tava contando sobre isso. Safado. Ele falou que tem opções de diálogos, então, o que ele citou como exemplo, é que dá pra gente comprar ou não a flor da Erif. Igual do jogo antigo. Igual do jogo antigo. E eu acho bom. Eu acho incrível. Cara, eu achei que não ia ter essa opção, mas fiquei até contente de ter. E ele disse também que... Será que vai mudar muito a narrativa essas opções, ou é algo simples? Aí é que eu tô... É que tá, né, cara? Porque antigamente tinha aquela parada da afinidade. Isso aí aumentava, vão diminuir a afinidade com a Tiff, Erif, Berit e Ulf. Pode ser que não é isso, né? Será que vai ter isso de novo? Porque, assim, mudava... O que mudava era basicamente o encontro do Golden Salsa. E aquela cena final... Mudava poucas coisas, né? E a cena final lá da Tiffa, que... No Highwind, né? No Highwind, que o Cloud tá mais próximo dela ou não. Eu acho que pra mim aquela cena lá devia canonizar a de afinidade. Eu acho que esse negócio de afinidade não vai ter. O que ele deve implementar? Deve ser tipo assim, você comprou a flor? Beleza, você... Você dá pra alguém. Você pode dar pra alguém. Você não comprou? Complou? Caraca, hoje... Complou. O aparelho tá... Cebolinha. Eu mexi muito no aparelho. Tá bem não, cenourinha. Então, tipo assim, essas paradas de opções são tipo assim... Ah, você teve um diálogo que outra pessoa pode não ter, entendeu? É, porque eu lembro que até quando saiu aquelas imagens vazadas lá da Square, que ela até deu strike na galera... Tinha uma imagem da Tiffa com a flor na mão. Sim. Então, assim, ou ia canonizar você dar pra Tiffa ou vai fazer a opção, você dar pra Tiffa ou pra Marlene. Tudo tava atendendo que a flor era canônica, que todos os vídeos que a gente viu o Claudio tava com a florzinha na roupa. É, sim. Aí eu tava achando que aquilo ali... Pelo amor de Deus, um guio, né? Um guio é muito barato. Porra, coitada menina. Mas outra situação de escolha que o cara da GameXplain falou pra gente lá, é que naquela boss contra o Aps, que tá no remake contra o Abzu, que é aquele cachorro do esgoto, no jogo original, você caía no esgoto e ficava a Tiffa e a Eric no chão igual dois pedaços de bosta. E você podia falar com uma das duas, né? É, primeiro. É quem você vai primeiro. Quem você vai primeiro. Isso também influencia. Isso dava ponto de afinidade no jogo original. Ali ele falou que você ainda tem essa opção, as duas vão estar igual um pedaço de bosta lá e você vai poder ir em uma ou outra. E dependendo do que você for fazer, gera um diálogo. E a outra já vai levantar e não vai gerar um diálogo com ela. É bom saber, porque eu já sei que... Já sabe que eu vou na Tiffa direto. Porque eu buildava sempre na Tiffa. Porque quando eu fui jogar para o Friends 7, eu já sabia dessa... Dessa treta. Dessa paradinha. E como eu sempre gostei mais da Tiffa, assim, com o Claudio, vai, não. Vou aqui puxar a sardinha pra Tiffa. Aí vai, hein, Ket. Comenta aí, molecada, que tá no YouTube. Quem que você foi... Não, não começa. No Golden Saucer. Quem que foi com vocês? Na primeira vez. É a primeira vez. Vai a Yerife primeiro, porque ela tem mais pontuação. A minha não foi a Yerife. Não é possível. A minha foi... O Bert. O Bert. Mentira. Juro que foi. Mentira. Juro que foi. Caraca, você cagou com as duas, né? Meu Deus, cara. É muito difícil. Eu era criança. É muito difícil com ele. Você tem que perder muito ponto com elas. Eu era criança, gente. Porque, tipo assim, a Yerife é a mais fácil de vir, porque ela fica com a pontuação mais alta. A Tiffa é a segunda mais fácil. E o Bert e a Yerife, tipo assim, muito difícil. Eu fui com o Bert. Caraca, você estragou as meninas, velho. Você falou... Eu era criança, gente. Eu não sabia que eu tava se alinhando as coisas. Não, eu quando fui jogar, eu já sabia. Eu só fui buildando. Ah, a Tiffa é sua namorada. É? É. Cara, isso era uma pergunta muito tricky, né? A Tiffa é sua namorada? Você fala assim, pô, não é. Então, vamos falar que é. Eu falei que é porque eu sabia. É desrespeitoso. Não, ela não é namorada do Cláudio. Entendeu? Aí eu falava, não, não é. Se bem que ele ia gostar, deve ter falado. Discutível. Vamos ver como é ficar. Ó, já falei. Gente, você concordou comigo. O melhor casal ali não é Cláudio e Tiffa. É Tiffa e Berit. É, a gente já discutiu isso. O quê? Não, não há, gente. Para não pensar. Não, pera aí. Calma. Calma. Pera aí, galera. Ó, eu te espiro. Acabou o podcast, né? Eu tipo Tiffa e Cláudio tranquilo, em nenhum segundo. Mas para para pensar que o casal, Tiffa e Berit faz mais sentido. Daria certo. É porque assim, a gente estava analisando, tipo assim, a gente está fugindo um pouco aqui, então vai ver, beleza, está dentro do jogo. É, Final Fantasy 7. É porque a gente estava discutindo um dia, que é assim, o Berit meio que praticamente mora lá. Ela ajuda a cuidar da Marlene, que é a filha dele. Ela é como se fosse a mãe da Marlene. Ela é tipo a mãe da Marlene. Eles têm uma relação próxima. O valor é que o Berit é bem mais velho que ela, né? Mas assim. É isso a única coisa que separa os dois. Só que ele não é velho. Não, gente, vocês estão completamente novos. Vocês estão completamente novos. Não, eu não prefiro ela com o Berit. O Cláudio trata a Tiffa como um pedaço de bosta. O Berit cuida dela. O Berit está ali para ela. Calma aí, calma aí. Volta, volta. Calma aí. Calma aí. Rapidão, calma. Bolô. A Tiffa. Ai, meu Deus do céu. Eu não consegui nem pensar mais de toda a gente. Absurdo. É porque você sabe que não tem argumentos contra o casal Berit. Não é, é porque o Berit não combina com a Tiffa. Ele é muito bobão e atrapalhado. Então, infelizmente, o Berit, ela não é uma sugar mom que vai cuidar dele, sabe? Ela é zica, ela é fodona, não quer saber de cuidar de velho. Não, ela é uma mulher independente, né? Tipo assim. Cara, mas para para essa atenção que a Tiffa é aquela mulher. Pensa que eles já são um casal. Entra nessa onda comigo. Lá vai. Ela é aquela mulher que bota o marido em ordem. Tipo, o Berit está começando a fazer pirraça. Ela para, homem. Para, cala a boca. Entendeu? Dá o soco, o cara está voando. Exatamente, entendeu? O foda do Berit é que eles escreveram o personagem como ele não sendo chipável com ninguém. O que eu digo dessa forma? Ele é um personagem de alívio cômico. Automaticamente, personagem de alívio cômico, a gente não tem essa empatia com ele de ter um romance com alguém. E ele também não tem uma relação próxima desse tipo com ninguém, além da Marlene, não de romance, mas tipo assim, de uma aproximação mais de família, por assim dizer, né? No máximo, a família dele realmente é a Tiffa, porque eles moram juntos ali, mas acho que mora... Eu não sei se mora mais gente ali, eu não lembro direito, mas eles são tipo uma mini família ali. Mas assim, não que eu não goste de Tiffa. Eu gosto da Tiffa com o Claudio. É, não, é. Eu não gosto da Erife com o Claudio. Eu prefiro, eu acho que a Erife tem... A Erife é o Zeke. É a viúva do Zeke, é isso aí. Porque a minha interpretação do jogo, vocês podem discordar se vocês quiserem, mas... Comenta aí. O jeito que o Claudio... É que muita gente não quer aceitar isso, mas é uma interpretação que eu tive, que muita gente tem do jogo antigo e que eu acho que isso vai ser explorado no remake. É que o Claudio com a Erife, a Erife viu no Claudio o Zeke. Até que ela fala lá no Golden Salsa, ah, eu quero conhecer você de verdade. Ela nunca conheceu o Claudio de verdade. É verdade. Ela conheceu uma mistura de personalidade muito louca ali, que tinha uma nostalgia do Zeke ali. Ela lembrou do Zeke nele. E assim, e o Claudio com a Erife também, foi essa personalidade do Zeke surgindo. Porque, cara, o Claudio de verdade nunca combinaria com a Erife. Você quer ver o Claudio de verdade, molecada? Vai jogar o Crysis Core. Ali você vê o Claudio de verdade. Aquele Claudio, ele combina com a Tifa. Porque a Tifa é aquela... Ela é mais tímida e o Claudio também, ele é mais assim. Então, assim... Eu sei lá. Quero ver a Tifa de chapeuzinho. É, a Tifa de Tifa vaqueira. Pô, já viu a Tifinha. Agora só falta a Tifa vaqueira. A Tifona. A Tifona. A Tifa vaqueira vai ser engraçadíssimo. Vai ser, cara. É engraçado mesmo. O Claudio com a roupa de guardinha. Fingindo que ele é um... Fingindo que é um cara qualquer. Não, mas essas coisas também da história, esses detalhes da história, que fazem eu preferir o Claudio com a Tifa também. Porque... Eles têm mais história, né? Pô, cara. Assim, tá bom que ele conheceu a Eri, Felipe, ele se afastou da Tifa. Só que, pô, esses detalhezinhos, ele ficar com vergonha dela ver ele de Soul, a promessa. Sei lá. Tipo, eu acho que tem tão mais potencial de romance ali. Não sei. Eu acho mais legal. Deixa eu falar um negócio que eu acho que vocês vão me xingar. Acho que todo mundo vai me xingar nos comentários, mas eu... Ah, lá vai. Ah, pronto. Não, é que eu senti... Tipo assim, eu senti uma certa semelhança ali. Talvez fisicamente, não sei. Sabe aquele, aquela DLC do Prompto, do 15? Hum... Não tô gostando de onde isso vai dar. O quê? Falar de Final Fantasy 15 aqui é proibido. Depois que eu... Porque, pô, olhando a demo, olhando, lembrando do Prompto e tal, eu falei, gente, o Claudio não lembra um pouquinho o Prompto? Não, mas isso toda hora, né, cara? Na hora que eu tava... Era episódio o Claudio, o episódio Prompto. Era muito igual mesmo. Dois louros de olho azul. Com o cabelo espetado. Eu acho o Claudio parecido com a Lightning, velho. Sempre achei. Não é. A cara é muito parecida. Dá pra falar que o Claudio é uma mistura do Prompto e a Lightning. É verdade aqui. Tanto ele ser posudo, quanto o rosto dele parece com o da Lightning mesmo. Cara, o rosto dele, eu lembro que nas matérias promocionais... Nas imagens promocionais do Advent Children, o Nigo fez uma parada do tipo que ia transitando o rosto, entendeu? Entendi. Da Lightning pro Claudio. Tipo assim, cara, era a mesma coisa. Tipo o Google, sabe? O Google fazendo os negócios do... Sim. O Google. Eu lembro, sim. Eu lembro. Isso é muito bom. O Google do táxi, né, velho? É. O Google táxi. Mas é muito parecido, né? Mas falando em mulheres que parecem com o Claudio, a gente teve uma confirmação... Ela vai. Finalmente, que é uma coisa que, como já dizia a Chapolin, suspeitei desde o princípio. Que é que o Claudio, e eu falei isso na análise, ele vai ter múltiplas roupas na hora do crossdressing. Não só ele, e aí eu fiquei surpreso, mas a Tifa e a Aerith também. Ah, que bom. A Tifa. Graças a Deus, obrigado por isso. A gente tava com o maior medo. Você lembra que a gente conversou da primeira vez? É, falou assim, pô, essa roupa tá mais ou menos, né? Eu não gostei da roupa do Claudio e eu não gostei muito do design da Tifa. Eu acho que a única ali que ficou caprichada foi a Aerith. Porque ela tá arrumadaça. Mas, tipo assim, é só a roupa ou a maquiagem também? Porque se não for a maquiagem, você me pegou. Porque o cara passa, tipo, assim, no céu sem nada e vira nada. Não apareceu nada, velho. Não tem maquiagem ali nele. Porra, mete um batonzão vermelho ali, deixa ele mais feminino. Porque ele não engana ninguém. Não tá enganando ninguém. Eu achei a Tifa mal arrumada. Tipo... Ela só botou o vestido. Ela botou o vestido e foi, não. Um brinco no máximo e pronto. Nem brinco ela tá com aquele brinco... A gente tá com um brinco dourado. Acho que eu vi uma diferença lá. Porque, pô, ela que dava impressão, né? Porque ela tem que pressionar o Dom Corneio. Ou seja, ela tem que se arrumar, ela tem que ficar femme fatale. Tipo, com a mulher... Ela já é bonita naturalmente. Então, se ela arrumar, ela fica loucura pura ali, né? Sim. Aí, ela botou só um vestido. Porra, no antigo, você vai ver que ela tava com o cabelo pra trás. Tava de salto, assim, toda maquiada. Dá essa impressão, assim, sabe? E eu senti falta disso quando eu vi o trailer. Eu fiquei, pô, só isso. Mas sabe uma coisa que eu fiquei muito encucado? Beleza, eu entendo o Cloud e a Aerith de você poder escolher, né? Você ter mais opções de roupa e tal. Mas a Tifa... Ela vai estar lá na casa dela, no guarda-roupa. Só se for. É, mas, cara... Ai, que roupa eu vou. Neste momento, ela tá lá na mansão do Dom Corneio. Inclusive, eles estão indo lá pra salvar ela. Eles só encontram ela lá no... Ele vê ela passando na... Ele vê ela passando, mas eles só encontram com ela lá na mansão do Dom Corneio. Então, tipo assim... Ah, deve mostrar ela na casa dela, escolhendo. Aí a gente escolhe a La The Sims? É, porque, tipo assim, você deve... Porque como deve ter ainda a parada do Dom Corneio e escolher um dos três... Tipo assim, as escolhas de roupa que você fizer lá da Tifa no guarda-roupa dela vai influenciar. Pode ter filho pra escolher ela, tá. E a Aerith, eu não... A Aerith, não sei também, vai ter isso também. Não, a Aerith junto com o Cloud, dá pra você falar assim... Ah, na hora que eles estavam arrumando as coisas lá, fazendo os mini-games pra poder pegar os pedaços de roupa... Pegou pra Aerith também, entendeu? É, acho que vai rolar essas paradas. Mas acho que a Tifa pode ser isso, ela lá na casa dela. Cara, sabe o que seria mais engraçado? Você pega um pedaço de roupa e você pode vestir esse mesmo pedaço de roupa pra Aerith ou pro Cloud. Sim. Botar aquele vestidinho da Tifa no Cloud, linda. Maravilhosa. Nossa senhora, que beleza que ele ficou. Meu Deus do céu. E falando nessa parte deles indo pra um dor corneio, a galera tava insistindo horrores. Tem uma cena do trailer, calma. Não, a gente discutiu isso e a gente tava zoando. A opinião de galera é complicada. A galera do Final Fantasy é complicada de lidar às vezes. Mas a gente lida, a gente tem paciência. Mas tipo assim, tem a... Não muita, né? É. Mas tem aquela parte que tá... A Tifa e a Aerith pegam o Cloud pelo braço. A pessoa tava cismando com aquela parte, eles indo pro Don Corneio. Gente, eles já tão no cemitério de trem. No cemitério de trem é depois do esgoto. Tipo, é depois do Don Corneio. Tipo, não tem como ser aquela parte ali. É porque a galera viu as duas pegando o Cloud e já assimilou o Don Corneio. É, elas tão indo arrumar ele. Não, cara. Ele tá só com a Aerith nessa hora. Meu Deus, meu Deus. Presta atenção. Galera, é complicado. O pessoal vê o que que é. Igual naquela imagem vazada do Cloud abraçado com a Tifa. E o nego cismando que era o Cloud abraçado com... Que era o Zeke abraçado com a Tifa. Sei lá. O Zeke abraçado com a Tifa. Onde que foi sentido isso? Deu pra ver claramente ali, mas beleza. Mais uma coisa nova. Tô muito curiosa com essa cena, inclusive. Do quê? Do abraço? É, também tô curiosa pra saber o que vai ser. Ó, eles falaram aqui também. Não é novo, na verdade. Eu falei errado. Mas que é uma coisa que tá no antigo. Que eu achei engraçado. Que eu achei legal que voltar. É que vão ter falas na escadaria da Shinra, né? Daquelas lendárias falas que a gente tem durante aquele jogo de escadas. Que tá o Barrett, a Tifa e o Cloud subindo. Ah, que a Tifa chama o Cloud de retardado. Que não fica querendo que ele vá na frente, que ela não quer ir na frente pra ele não ver a saia dela, né? Agora tá de short. Agora tá de short essa fala, não deve existir mais. Mas, assim, eu achei engraçado que o Nomura falou que as falas vão ser diferentes dependendo das suas ações. O que que eu interpretei disso? Você, estando na frente de um personagem, pode acionar uma fala diferente do que se esse personagem estiver atrás. Entendeu? E eu, cara, eu vou querer jogar várias vezes essa parte pra fazer todas as falas. Isso é foda, velho. Eu ainda vou jogar um monte de vezes pra saber como é que é. Inclusive, sobre falas, a entidade... Como é que era o nome? KITURA? KITURA. O KITURA falou pra gente que esse foi o jogo que eles tiveram tanta fala, mas tanta fala. Que eles tiveram realmente uma sobrecarga de fala. Que ele ficou muito surpreso. O cara que tá escrevendo os diálogos, ele ficou empolgadão. E tá escrevendo um monte de diálogo. Ele falou que as batalhas, ele escrevia diálogos pras batalhas. A gente viu isso no jogo, né? Na demo. Sim, sim. E ele, acho que ele falou que é o jogo que eles mais tiveram que fazer fala. Até agora, entendeu? Então, história que não falta. Cara, mas pensa que isso tá uma profundidade inacreditável pro jogo. Tipo assim, porque eu vou dar um exemplo muito besta. Mas, tipo assim, em Sonic antigo, que você ia no chefão, o inimigo só falava. It's no use, it's no use. Só isso que ele falava. Ele sempre fez uma coisa. Você, tipo assim, acha meio tosco. Quando você vir numa batalha, você fica trocando diálogo pra cada coisa que acontece. Enfim. Cada mini situações ali. Você dá uma profundidade muito maior e você fica muito mais interessado na batalha do que, tipo, só mesmo apertar o botão e foda-se, entendeu? Verdade. Cara, sabe? Um exemplo perfeito e que eu vi acontecer que eu tava gravando umas partes do gameplay pra um projeto futuro do canal pessoal. Eu, por exemplo, se você tá na luta contra o Guardian Scorpion, o Cloud fala pra usar magia de Thunder. Sim. E se você não usar, e o Bell te fala, nossa, a gente nem arranhou ele. Aí o Cloud fala, é lógico, eu falei pra gente usar magia de Thunder. Então, tipo assim, se você não usa, ele tem uma fala. Que provavelmente não acessaria se você usar, entendeu? Tem umas coisas assim mesmo. Nossa. Cara, puta merda. Ó, são muitas possibilidades, cara. E o gameplay tá tão gostoso, tipo... Nossa, tá demais. Eu fiquei pensando... Calma, calma, não fala do gameplay não. Quê? Não fala do gameplay não, não. Segura um. Não posso ainda, desculpa. Ai, 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 galera, desculpa. Então, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa que, cara, tem muita gente que gosta. Ah, tem muita ceninha, é, é, é. Cara, eu adoro. Eu adoro também. Bota a cena pra cacete. Pode enfiar a cena. Eu sou o Kojima, mano. Dá licença. Eu quero cena, né? Me foda. Você tem histórico já, né? Uhum. Bota a cena. Bota bastante narrativa. Eu quero ver. É isso que eu quero. Profundidade. Esse jogo, ele vai marcar uma geração. De novo. Vai mesmo. Vai, vai. É a segunda vez que vai marcar. Vai mesmo. Quando chegar na parte da demo, tem tanta coisa pra gente falar que eu acho que o jogo vai ser fenomenal. Nossa, velho. Mas antes, vamos falar da última notícia aqui, que é, e aí é a notícia mais controvérsia, mas a gente pode elaborar pra acalmar o ânus da molecada. Que é que o Red 13 tá confirmadíssimo que não vai ser jogável. Sim. Na parte 1, galera. Na parte 1. Agora, apesar disso, o Nomura falou que o equipamento dele, que antes era um negócio no cabelo, agora é o colar. O Nomura, o Kitura, falou que essa mudança foi porque a mudança era muito pouquinha no visual, né? Não aparecia muito. E ele queria deixar uma coisa que aparecesse mais, aí ele decidiu botar o colar. É, porque ele tinha uns negócios no cabelo assim, né? Tranquilo. Eu acho justo. Agora, sobre o Red não sei jogar, vamos discutir. Vamos. Ah, gente. O que vocês acharam sobre isso? Eu acho ok, porque é o final do jogo que ele vai aparecer, gente, já deu pra saber que vai terminar ali, naquela parte ali. Não tem por que você enfiar um personagem só pra aquele finalzinho se upar ele, entende? Eu não sei, inclusive, não sei como é que vai funcionar isso. Tem gente que tá grilado que, ah, você vai ter uma forma de você pegar o seu progresso da parte 1, passar pra parte 2. Eu acho que não vai ter isso. Eu acho que vai começar o 2. A gente pode discutir isso aqui também. É. Depois a gente pode discutir isso depois. Mas assim, o Red no final ali não faz sentido. Você vai upar o personagem. O personagem vai entrar ali no final. Pra que você vai upar ele, sabe? Não tem porquê. Tipo, como finalzinho, você não vai ter muita possibilidade de você colocar coisa nele, as habilidades diferentes, tals. Então, tipo assim. Eu já acho muito foda ele tá na sua parte e, tipo assim, ajudar ali, entendeu? Tipo, eu acho que você vai poder comandar alguma ação dele de longe ou não? Tipo, alguma coisa de poder. Eu acho que não. Ele vai ser igual a Jesse, o Beez e o Ed. Eles aparecem ali, eles fazem ações, mas você não tem nenhum controle. Vai ficar um CPU mesmo ali. Ah, mas é tipo assim, é um suporte ali pra você que faz sentido e que acho que vai ser muito bom. E que talvez na outra parte eles introduzem de uma maneira mais jogável. Mas, enfim, pra mim tá suavíssimo. Na parte 2 aí ele já fica jogável 100%. Aí já vai começar você a escolher sua party. Acho que vai ficar uma party de 3, né? Ou de 4. Todo mundo. Até agora a gente não viu party com 4 pessoas. É, porque até agora só teve trios, né? É, é até interessante que a parte que daria pra ficar com 4 pessoas, tirando o Red, era naquela parte que aparece a Genova, né? No trailer. Mas o Barret tá em outro lugar nessa parte. Então eles propositalmente tiraram o quarto jogador da jogada. Quatro players. Talvez, às vezes, não encaixou lá. Playable character. Nessas horas, acho que eles meio que se separavam lá nessa hora também, mais ou menos. No jogo original, essa parte do Barret, eles se separaram. Mas o Barret, em específico, nessa parte, ele tava junto. Ele tá, né? Isso ficou uma coisa meio aleatória. A gente tem uma imagem do Barret sozinho no meio da invasão da Shinra lá. Que eu falei, pra onde que isso encaixa? Só pode encaixar ali. É, então, a gente comentou, tipo, vai ter mudança no jogo, né? Então, provavelmente, pode ter uma mudança drástica, entre milhões de aspas. Nisso, o Barret tá em outra situação ali, que, às vezes, a narrativa fica até mais interessante do que ele vai fazer, entendeu? Sim, acho que a própria parada de, tipo, ter a Genova ali já mostra que a coisa vai... Aquela parte vai ficar muito diferente, né? Vai. Então, tô esperando muito. Sobre o Red 13, cara, eles, com certeza, já pensaram no gameplay do personagem. Por quê? Ele fica ali com a gente, então, tipo assim, as ações, as animações dele, talvez até algumas habilidades que ele usa sozinho, já estão feitas. Agora, e até porque também ele falou sobre o equipamento, que não é mais o equipamento de cabelo, ou colar, porque ele vai falar disso se o personagem nunca mais for jogável, igual as pessoas estão chorando. Ou seja, acalmem-se. Acalmem-se. E na parte 2, no outro, no Final Fantasy 7 2, ele vai estar. Agora, ele vai ser o dono do Final Fantasy 7. Exatamente, né? Eu usava ele... Eu usava bastante o Red no antigo, eu gostava de usar ele, eu gostava dos limites dele. E ele tem magia alta, não é a magia da Yuffie, né? É, engraçado, né? A Yuffie vira mage forte. Eu falava, que é o quê? O negócio, tipo assim, ela tem mais... Sei lá, mano. A Yuffie tem menos magia que a Yuffie, como assim? É. A Yuffie eu não lembro como é que era ela em comparação com o resto da party, mas eu lembro que a Yuffie, depois que a Yuffie vai embora... Vai embora? É, a Yuffie é a que fica mais forte de magia, pelo que eu tava vendo, eu falei... O Cloud acho que ainda tá acima dela, mas ela é acima mais forte. Tirando o Cloud, que ele é roubado em tudo, que faz sentido pra história, porque ele tem células bizarras. Isso é mal distribuído mesmo, tipo, a Yuffie era pra ter magia muito mais alta que o da Yuffie, porque, pô... O bom de a gente ter o remake, cara, é que é isso, você pode botar a matéria quem você quiser, pode, mas os personagens, eles movimentam, eles têm ataque base, eles têm habilidades únicas, completamente diferentes uns dos outros, então... Cara, a gente vai poder distribuir melhor esse negócio de quem vai ser o mago da equipe e tal, essas coisas assim, eu acho que vai ser mais legal, que faz mais sentido, entendeu? Eu acho, no remake. É, na época a gente meio que fazia isso também, né? Porque, assim, por exemplo, você pode fazer Yuffie, a sua maga pica, porque... É o que eu fazia. Ela tem uma magia muito alta, mas se você quiser, você pode usar o Red como seu mago, tanto... Você pode usar ele como um Black Maid, a Yuffie, enquanto ela tá vindo, você... Deixar o Red de Maze. De White, porque ela tem os limites muito bons, mas assim... Eu deixava Cloud, Tifa e Yuffie. Eu gostava de usar a Tifa, eu gostava de usar o Red, eu gostava de usar o Seed também. Eu gostava de usar o Seed. A Tifa só é ruim por causa da última arma dela, né? A última arma dela é... É, você tem que estar com um limite alto pra dar muito dano. Pra dar muito dano. O foda é que o limite alto você tem que usar, né? Se eu encher o limite, você tem que usar, então... Eu lembro que tinha alguma outra arma que era um pouco mais fraca, mas era muito forte, que eu usava alternativa, mas eu não lembro o nome. Era uma... acho que era tipo umas garras até. Eu não lembro, gente. Tem um tempo já que eu joguei. Da última vez que eu joguei no passado, mas tudo bem. Já esqueci. Se fosse, eu tinha esquecido pra caramba também. Mas eu lembro que tinha uma parada alternativa que... Tipo, a última vez que eu joguei foi no passado, né? Eu já tinha jogado antes, mas eu fiz um... Eu lembro que eu fiz uma parada dessa com o da arma, porque a Premium Heart achava muito esquisito. O que estraga a Tifa é realmente a Premium Heart, porque o ataque dela é bom, o limite dela é bom, mas... Não, ela mete muito com a Rafa. A Premium Heart realmente deixa a DGJ. Qual a parada que você botar, o DGJ? Véio, não lembro. Foi tanto tempo que eu joguei. Eu acho que era... A Tifa, o Cloud... A Tifa, o Cloud é fixo, né? Eu não lembro. Eu acho que era isso. Erypha até morreu. Nossa, faz tempo. Eu gostava de usar Erypha também, porque ela... Porque aí depois você lembra que você vai estar gastando um personagem de upar? É complicado, né? Eu usava Erypha e tinha mais tempo. Talvez caso mais extremo. Vamos usar ela. Isso era muito bosta realmente, no ponto que você podia escolher a sua pari e você já sabia? Dos acontecimentos. Que aí você não ia usar a Erypha, velho. Vai deixar um outro personagem ganhar de experiência à toa, sabe? Justamente. Mas é muito mesmo assim. Por ser uma história mais linear agora, eu presumo que, na hora que chegar a parte do Final Fantasy 7.2, que eu acho que a gente vai ter menos... A gente vai ter mais arcos onde o personagem seja mais importante, no sentido que a gente não possa tirar eles da equipe, entendeu? Ah, isso rola realmente em... Ah, com certeza. É. Isso rola total em RPG mesmo. E, molecada, é isso aí. Se as foram as notícias que a gente teve, o podcast já passou de uma hora. Vamos fazer o seguinte. A gente separou aqui coisas para falar sobre a demo e do gameplay, do que a gente acha do jogo em geral. Mas, para não ficar um podcast enorme, a gente vai dividir e, semana que vem, a gente continua esse bate-papo. Então, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece aquele like, se inscreve no canal. Dá uma olhada no link do Padrim, que você, além de estar ajudando a gente a melhorar a nossa frequência, você vai ganhar o download do nosso podcast. Dá uma olhada ali no link da descrição. Vou ficando por aqui. Cada vez, eu não vou vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. Até mais. E até mais. E até mais. E até mais.